Olá, voltei e este é o vídeo número 10 e neste vídeo vou-vos ensinar algumas das cores. De certa vez aqui não me vou lembrar de todas, mas de qualquer forma eu apontei as mais importantes aqui no papel. Vamos lá então começar. Vermelho em alemão é rote, azul é blau, verde é grune, preto é schwarz, branco é weiß, castanho é brown, cinzento é grau, amarelo é guelte, cor de laranja é orange, cor de rosa é pink e lilás é lila. Pronto, estas são as cores mais importantes. Espero que tenha sido fácil, vão estar na mesma notinha roda para as coisas como sempre, para vocês verem como é que se escreve e também ao mesmo tempo aprenderem como é que as coisas são pronunciadas em alemão. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio e até ao próximo vídeo. Tchau. Mudei da roupa, magia. Não, eu ia publicar este vídeo aqui, que vos ensino as cores, mas vi um comentário em um dos meus vídeos no YouTube e decidi vir responder aqui, porque é mais fácil de explicar desta forma. Foi uma pergunta do Luís Gonçalves, a quem agradeço todos os comentários que me enviaram, e eu perguntava se na Alemanha, por exemplo, no número 20, que é Tzwanzig, que se escreve assim, se lê o Gui, que está no fim ou não. E é assim, por exemplo, no sul da Alemanha e na Áustria, sim, é normal dizer-se Tzwanzig e ler-se o Gui, mas na maior parte das regiões da Alemanha, pelo menos pela minha experiência, porque eu não tenho ouvido, diz-se sempre Tzwanzig. Onde eu morava era assim, que era na região perto de Düsseldorf e de Colónia, era Tzwanzig que dizíamos, como se o Gui fosse um SH. Mas, no entanto, dizer de uma maneira ou de outra está certo. Não se preocupem quanto é isso. É mais comum dizer Tzwanzig em vez de Tzwanzig. Aino Tzwanzig do que Aino Tzwanzig. Mas, no entanto, as duas estão certas. Isto é mesmo uma questão de pronúncias. Mas o mesmo temos aqui em Portugal, não é? E no Brasil é a mesma coisa. Há regiões em que é pronúncia de uma maneira, outras é de outra. Mas isso não importa. Tanto de uma maneira como de outra está completamente certo. Tanto até breve e até o próximo vídeo. Tchau.